Polícia Nacional Timor-Leste é mudada com a Autoridade do Município Baucau, com a sua comunidade, a sua juventude, a cria paz na estabilidade e a festa natal no Tinanfão. Porta-voz Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente Antônio da Luz Ateten, objetivo de reunião com o Conselho de Segurança Municipal, a atual coordenação com a parte de Roto do Município Baucau, que garante a paz na estabilidade e a festa natal no Tinanfão. O objetivo de reunião com o Conselho de Segurança Municipal é o Conselho de Segurança Municipal do Município Baucau, que prevê a paz na estabilidade e a festa natal no Tinanfão. Presidente da Autoridade do Município Baucau, Olívio Freitas do Município Baucau, a atual exemplo de a município selo que é o âmbito festa natal no Tinanfão. O município Baucau tem que criar estabilidade e paz. A atualidade é muito boa, a nossa liberdade e a nossa vida. A nossa vida é boa, a nossa felicidade. A nossa vida é o âmbito que é o âmbito de Segurança Municipal do Município Baucau, a segunda cidade, a segunda capital de Dili, e o município do Município do Município do Município do Sistema. Município Baucau e a aldeia Atos Rua Walunulo Resin Ida, Suculimanulo Resin Cia no posto administrativo Nen, onde a população hamoto que rihum Atos Ida Tolunulo Resin Hat, ponto Atos Walo Ritunulo Resin Walo, e a neve maioria católica. Rússi Baucau, Pedro de Almeida, Bá RTTL.